O assunto agora é Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos ver aí como estão os times da nossa região, principalmente começando aí pelo Guarani. Atenção, torcedores do Pugri. A 30ª rodada do Brasileirão 2019 da Série B acontece hoje, quinta-feira, 17 de outubro, às 9h30 da noite, em Cuiabá, no Mato Grosso, na Arena Pantanal. O Guarani do técnico interino Tiago Carpini visita o Cuiabá do técnico Eduardo Henrique. Após 29 rodadas, a classificação está assim. O líder é o Bragantino 58, o segundo é o Sport 52, o terceiro é o Atlético Goianiense 48, o quarto é o Coritiba fechando o G4 com 46, quinto vem o América Mineiro 44, o sexto é o Paraná Clube 44, o sétimo é o Botafogo com 43, o oitavo é o CRB com 40, o nono é o Operário com 40, décimo é a Ponte Preta de Campinas, também 40 pontos. Virando a página, décimo primeiro é o Brasil de Pelotas 37, décimo segundo é o Cuiabá com 36, décimo terceiro é o Guarani 35, décimo quarto é o West 35, décimo quinto vem o Vitória 33, décimo sexto Londrina com 32, na zona de rebaixamento, décimo sétimo ao Vila Nova 30, décimo oitavo Criciúma 29, décimo dono Figueirense 28, e na Lanterninha o São Bento com 27 pontos. E aí torcedor da Macaca, como está a Ponte Preta? Escreva aí nos nossos canais, nas nossas redes sociais, como está a Ponte Preta? Notícias da Ponte Preta, agora no Ai Amigos Esportes. E atenção torcedores da Macaca, a 30ª rodada do Brasileirão 2019 da Série B, e segue neste sabadão, 19 de outubro, às 4h30 da tarde, em Campinas, no estádio Moisés Ucarelli, no Majestoso, a Ponte Preta do técnico Gilson Kleina, recebe o líder isolado, Bragantino, do técnico Antônio Carlos Zago.